e partiu o segundo round carina rodrigues contra poliana botelho brasil e méxico a brasileira toda de preto no detalhe no seu vídeo compartilhe tudo sobre o xfc nas redes sociais hashtag xfc na rede tv fique por dentro de tudo que acontece aqui também no nosso site trabalharia poliana www.redetv.com.br lá tem a sessão xfc para você ver todas as lutas e quantas lutas já mostramos do xfc nesse ano de 2014 está tudo lá arquivado para você relembrar trabalha mais uma vez a carina rodrigues mas não consegue achar a melhor distância agora conseguiu conectar ali uma direita direto ali em cima da brasileira poliana vai andando mais para trás continua tentando dominar territorialmente o queijo subiu ali o pé mais uma vez da carina rodrigues poliana vai administrando o segundo round tem que tomar cuidado com isso senão pode perder aí na sequência na pontuação que a mexicana vai começar a atacar mais é justamente e para piorar um pouco essa situação aí marcelo essa luta só para a gente ter uma ideia a vencedora desse combate ela avança para enfrentar a vencedora de rachel cummings e tyla sancos que é uma das meninas a primeira luta principal exatamente do card principal ou se já vem pedreira pela frente o marcelo vai muito bem criação de fernando navarro corporente tá na tela ali a mexicana olha só a primeira queda o primeiro take down da poli mas não conseguiu segurar é levantou rapidinho a mexicana é a risca né a gente vai contar a queda tem que segurar pelo menos 3 segundos olha a vantagem né se for cirurgia está a vantagem né a joelha na coxa ali mexicana tenta fazer alguma coisa mas não tá conseguindo não nem acerta poliana ele vai sofrendo um pouquinho mais se desgastando ali mas tá com o braço por baixo tá dominando completamente a posição o árbitro já chega lá mexicana ameaça trabalhar mas não encontra a cabeça da brasileira só agora com a mão esquerda ali ó ela vai batendo lateralmente a luta tem um senso de estratégia muito interessante a carioca ela tem bastante noção do que ela tá fazendo apesar da pouca experiência no esporte ela ela controla bem a ansiedade e nervosismo olha só ela vai tomando e dama lá encaixou a esquerda a esquerda balançou mexicana a carina andando pra trás desse momento de novo agora que cruzado de direita da poliana olhos fixos em direção à mexicana a poliana vai caminhando em direção a ela esperando o momento de atacar de novo e a mexicana vai correndo nesse momento andando de lado no hexágono você percebeu um negócio muito legal marcelo que você falou de olhos vitrados e realmente é isso mesmo a poliana ela tá sempre de olho bem aberto tanto quanto ela tá atacando quanto ela tá defendendo também tem muitos atletas que falam que as vezes foram nocauteados e nem lembram porque tava de olho fechado viajando, distraído e muitos porque tem medo também então fecha o olho e vai né ela nem pisca a poliana muito focada realmente tá muito bem a brasileira levanta bem a dica do corner aqui é a perna esquerda da mexicana que já tá vermelha realmente que já estralou o chicote ali é lá que ela vai é naquela perna ali que ela vai pra tentar desestabilizar e a mexicana vai dançando de um lado pro outro de um lado pro outro mas não consegue conectar absolutamente nada da poliana impressionante a poliana tá super à vontade no combate, ela tá diminuindo totalmente as ações faz a mexicana andar pra trás e tá muito bem a brasileira e o primeiro take down é da mexicana efetivamente vamos ver agora como a brasileira se defende tem pouco tempo aí pra mexicana trabalhar defende bem ele não tá com a guarda passada não tá aí, é aquilo que eu falo, é uma atleta da nova união né, provavelmente ela se levanta rápido já saiu de lado né já saiu de lado ali 10 segundos já trava ali a perna direita da mexicana pra não ter maiores problemas até o final do segundo round contando segundos pra mais um intervalo fim do segundo round é torneio eliminatório que vale medalha de ouro aqui no XFC é o primeiro passo desse caminho em busca da grande final partiu o terceiro round poliana boteiro de preto contra a carina rodrigues a mexicana de rosa e preto também aqui no hexágono do XFC e agora ela vai ter que partir por tudo ou nada e tome pernada ali já no braço chute alto ali que ficou na guarda da mexicana ela vai andando, de lado dançando e a poliana vai ali dominando completamente uma fronteira chute giratório agora pegou mas não como ela gostaria mas recebeu os aplausos ali do seu time mas olha como ela tava correndo tá correndo faz tempo olha lá, de novo estrala a costela dela a poliana vai pra cima de vez e a poliana vira a poliana que sequência que sequência da poliana tenta responder na queda ali na base do TK mas não conseguiu abriu o espro ali a poliana pra se defender de novo a sequência a trocação é franca entre as duas tá desgastada a Karina mais uma vez ó a Karina tá naquela fase de fechar o olho e mandar a mão pra ver o que acontece né e tá pegando no vazio o tempo inteiro muito bom momento da luta e a brasileira seguindo o sucesso do corno mais um chute agora na altura do quadril na linha da cintura e a poliana vai encurralando a Karina Rodrigues eu quero ver ela sair daí olha lá ela sai de um lado pro outro e a cada passo o calor é maior pra Karina Rodrigues de novo de na bordo e ela sentiu olha que sequência pra terminar olha só são duas direitas a rua mexicana resiste como a melhor escola do Alfredo Moraes impressionante ela não cai mas já tá sangrando muito o nariz dela e é lá que a poliana vai procurar tá abaixada a Karina resistindo até o último momento virou um rio de sangue tá sangrando demais o árbitro pede tempo pede tempo porque a mexicana tá sangrando muito jogando sangue tá abaixada outra interrupção a segunda interrupção por tempo nesse card preliminar pra atendimento olha a luta da Suzana Juarez foi ganha dessa maneira né as duas inclusive estavam no chão quando o árbitro parou o combate e a Silvana também tava completamente arrebentada e na volta dessa interrupção a Silvana conseguiu um contra-ataque e ganhou a luta e foi bem nessa situação mesmo devia faltar dois minutos pra terminar a luta e a Silvana Juarez acabou vencendo o combate nesse momento o médico ele joga adrenalina né e aí pra tentar estancar um pouco desse sangramento mas é aquela coisa menina de ouro tem pouco tempo tem prazo de validade e a Poliana ela tá muito bem na luta ela só perde se se acontecer alguma coisa assim se ela vai vacilar muito é, pode acontecer mas assim ela tá com a luta na mão é, só não só acho um pouco errado a parte do juiz de interromper no meio da ação tem que deixar a luta rolar um pouco e quando a luta der uma esfriada realmente parar e analisar a lesão exatamente aí você vê o detalhe do rosto da Karina Rodrigues tá realmente bem machucado médica a doutora tá ok? vai botar o protetor checaram com a doutora se tá tudo certo a Poliana foi pro quarto neutro né agora as duas voltam pro hexágono pro recomeço do combate minutos finais terceiro round outro, pega a costela vai acabar agora vai acabar VIVI LUTAS Poliana Botelho acaba com a Karina Rodrigues dois anos do xd a perna, sempre puxa a perna dela pra não dobrar ainda que vitória hein arrasador Noite de lutas sensacionais, hein? Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouco. É rapidinho, hein? A gente volta já.